Espero que todo mundo esteja bem, olhem aqui, encontrei um tesouro, um tesouro, como se as pessoas dizem que encontram alguma coisa, chamam logo um tesouro, né? Objetos perdidos na vida, são cartões, quando eu vinha de França, mandava para cá com coisas que me davam e eu tinha esquecido que eu fiz tudo, em casa de meu pai, então ele chamou-me a dizer que tinha lá cartões e eu disse não tinha nada, eu sabia que tinha alguma coisa, mas o cérebro ou a força dos anos esquece, há tantos anos já tem bem 30 anos, olha, coisas que me davam e eu trazia, aquele cartão já está cheio de papéis que eu já escolhi, já escolhi isto tudo, coisa boa que posso recuperar, a metade vai para o lixo, não me interessa, então meus amigos, vêm comer as coisas da vida, eu tenho coisa aqui interessante, uns copos, uns pratos, então eu trouxe isto para casa, fui lá buscar o celeiro do meu pai, que ainda por lá estava perdido, como podem ver os cartões estão tão velhinhos, cheios de pó, está tudo pôr, então eu vou continuar com descoberta, aqui tirar fora dos papeizinhos e depois volto a filmar, para vos mostrar o que eu encontrei, como aqui isto estava dentro de um cartão, olhem aqui como os anos passam, como este cartão está tudo pôr, há 30 anos, depois eu estava a começar a vida e aproveitava tudo que me davam, já está tudo roto, o sabor, o pó, eu até uso luvas, uso a luvas para abrirem, no copo, já é o terceiro copo, igual, terceiro, coisita cheio de potássio, o coloice eu não preciso, tem muito aloice, caneca, a gente esquece, esquece a multinha, mas agora que estou a ver já me lembro de muita coisa, coisa, por exemplo, estas duas canecas aqui, tenho estas duas canecas lá na França, partiu-se, eu disse, só vou levar para Portugal, dá para eu ir lá viver, mas o fato é que elas vão ir para o lixo, estão partidas, eu não preciso, tem muita caneca aqui, muita caneca lá na França, não preciso tanta coisa para viver, Deus deu-me necessário, porque é tanta coisa, mas bom, isto aqui também é tudo velho, vou ter que trabalhar com as tuas mãos, se não vou partir a longe, bonitinha esta caneca, esta vou guardar, talvez para um rapaz, e é hoje, está escrito em francês, ontem e hoje, o meu marido vai descobrir, se ele consegue, não deixa parte, não deixa cair, aí com as tuas mãos, com as tuas mãozinhas, ok, rocos, vamos para baixo, depois, depois já se não vais partir, uma relíquia, cristal, isto deve ser só para compor, porque para beber, o que é que estás fazendo? Ah, para beber um finozinho, tem que te fiz, se é para beber champanhe mais tudo, são tu reis, champanhe mais eu, isso é na classe, isso é no tempo do reis, é, então nós viemos reis agora, com tanta coisa, deixa estar na caixinha, não sei o que é que vou fazer com isso, isto é um plástico da, é o que a gente vai para cobrir a laguna aqui, compramos uma vez para cobrir a laguna aqui, aí achas? Ah, sim, sim, ah, já não me lembro, ah, sim, sim, acho que se calhar foi isso, quando deixámos colocar, sim, sim, cobrimos o carro, e aqui era assim, e depois se vim dar logo, veio para o meu lado aqui, pois, está ok, e dei-me uma cafeteira de café, até para pendurar roupas, uma travessa, bandeira Portugal, o cabido para roupa, bom, é assim, estão a ver, quando a gente começa a vida e que não tem nada, a gente aproveita tudo o que nos dão, é isso, então ia mandando para cá, porque eu não sabia que ia ficar tantos anos lá na França, tem mais anos de França que de Portugal, é isso, agora temos coisas que a gente nem precisa para nada destes, bom, vamos lá continuar, já é umas folhas, dá para pôr alguma coisita, aqui tenho um grande prato, um tabuleiro, para transportar coisas, de Inglaterra, do príncipe Charles, que agora veio rei, porque a mãe morreu, porque ele gostava muito de ir à caça com os cães, mas já tem um bocadinho frusco por trás, o meu marido diz que vai aguardar, para pôr aqui no pátio, para fazer ruim, ele também me quer aguardar isto, queria pôr isto para o lixo, isto vai limpar, vai imbronizar, coisas do meu marido, isto dá para dar também para as calinhas, e isto aqui ele também vai aguardar, aqui tem então o patinho, temos sorte, encontrou a colher e o gato, e é isto tudo, isto tudo, aqui tem o cinzeiro, mas vai para o lixo, não precisa do cinzeiro, uma cafeteira de café, que eu fazia café lá na pedaça, destas assim, eu levo, não sei se trabalha nisso não, mas eu já não uso nada disto, depois vou botar quem quiser, posso dar aqui em volta, então aqui tenho, vou dar isto aqui, uma, duas, três, ah, quatro, cinco e seis, aquela qual dá para fazer carneirinho no forno, e esta aqui está escrito lasanha, para fazer uma lasanha para mim e para o meu marido, aqui tenho duas fatinhas de queijo, e uns paninhos em plástico duro, para pôr o copinho no chão, desculpem, na mesa, e aqui tenho um patinho, que não sei o que vou fazer dele, ali tem mais uma patinha, e isto, estava dentro de uma caixa, e eu tenho disto, aqui dentro de uma, aqui na minha casa aqui em Portugal, e eu também tenho lá dentro do sofá na França, pronto, coisinhas que a gente lembra a metade, outra a metade não lembro, porque são coisinhas dadas pelas patroas, e eu agarrava e ponha nas caixas e mandava para cá. Aqui tem um coração lindo, olhem as coração, o meu marido está para escutar ali fora, para os passarinhos, e eu disse, olhem, é o meu coração que está partido ao meio, e eu disse, olhem, então porquê? Aqui tenho dois pratos, três, só tenho três, não sei, eu tinha pratos iguais lá na França, mas... Este saco é para lavar, que deve ser bom, isto aqui, meu marido, olha que sorte, vou meter junto com os pratos que eu vou, só tenho o pé da cedeira, isto é para o meu marido também, esta bolsinha, comprei-a, deveria ter 21, 22 anos, andei com ela há muito tempo, porque era jovem, fui aqui a comprei, lá na França, mas bom, para eu meter a paparia toda, depois tive que comprar uma mais, não gostei muito pequenina, mas eu gostei muito dela, lembro-me muito dela. Bom, é em coiro, tem tudo em coiro, e estas tacinhas, tenho três ali em casa, dentro do placar, é da cozinha, e quando eu as vi, disse, olha, as minhas tacinhas, estão andando divididas, umas dentro de uma caixa, outras aqui em casa, e tenho copos e tenho canecas, atual canecas, copos, não sei para que aqueles copos de flores ou flacas estão, dois copos azuis, não gosto do azul, este aqui, isto aqui também é para o meu marido ir embrunizado, copos de vinho, e copos de não sei de quê, para aqui, restonito, para pastiço, ricado, para pastiço, ricado, bom, o meu marido está completo, não, não preciso comprar nada, canetinhas novas, só falta a boita de gel, prudente, prudente, esta loja era meu, foi uma patroa que mandou, muitos aninhos, e trabalhava bem, ou trabalha, não sei, depois mandou para cá, porque tem aqui uma bola colada, um desenho, não sei o que é que é que é isto, não me lembro da colada, este processo, eu fiz um filho quando era mais novo, estes pratinhos lembro-me deles, aqui tenho mais ali, aqui tenho uma cestinha, tinha flores, mas bom, vou cortar isto, dá para meter cebolas na cozinha, volta, já, para meter flores, mais uma travessa, paninhos, uns paninhos que eu vou costurar, dá para cobrir a loiça, quando lava a loiça, precisa fazer um coisinho de costura, dá para fazer coisinhas bonitas, já, para meter flores, meus amigos, quem gostar de mim, ofereça-me uma flor, para meter neste jarrinho aqui, para dizer que gosta de mim, que sou gentil, e ou então, um grande ramo de flores, aqui tem, mais uma jarrinha, para meter alho, a procura do design, alho, parte na cozinha, maravilha, evita-se andar a correr para o celeiro, isto aqui para bombons, pode ser para bombons, ainda está dentro o saco de velha, para aposar panelas, isto aqui são coisitas, chaveiros cá dentro, ainda não abriu o saco, olhem bonito, não sei o que é que vou pôr aqui dentro, isto é uma bota, tipo um jarro, estão a ver, isto parece a feira da ladra, brocante, se diz em francês, que há feiras lá na França, que as pessoas não querem coisa velha, ou já usada, e vão vendendo, duas vezes por ano, e quem quiser, ver que precisa, vai comprar coisa, então eu, aqui tenho esta chave, mas, um chá, que eu tenho, e duas coisitas por cabelos, e aqui também tem uma botelha para o meu marido, que eu tenho uma manta em rolha, ali só sem rolha, olha, ficou toda contente quando deu esta botelha, está nova, esta garrafa, não é, botelha em francês, e digo sempre botelha, esta garrafa em vidro, e tem a rolhazinha, e eu tenho aqui o papelzinho, ficou toda contente, e eu disse, porquê que é isto? E a janta é para mim, pronto, temos que prender os dois, pronto, meus amigos, espero que gostem desta minha feira, é assim, pronto, não dei importância a isto, é tudo material, foi só para fazer uma pequena vídeo, para passar mais um pouquinho de tempo, pronto, amigos, digo até a próxima, espero que gostem deste vídeo, tchau, tchau, beijinhos!